segunda parte do vídeo pessoal alexandre o grande canal do youtube esse é um notebook na segunda parte do vídeo tinha mostrado pra vocês ver eu consertando deu certo como diz o importante pra mim é dar vídeo então a tela não tem nem tela esse notebook na verdade tem bateria não tem a conta da a tampa da frente mas tá funcionando já formatei coloquei o xp tá então vamos lá que tem que ser feito agora eu vou fazer alguns ajustes agora que só espero que vocês tenham um pouco de paciência e esses ajustes vai demorar um pouquinho né porque vai demorar um pouquinho porque eu preciso fazer precisa avaliar um pouco aqui a gente vai fazer uma avaliação rápida precisa não vai demorar tá eu vou tirar o dvd deixa eu tirar esse cd cd eu não vou usar mais cd é nem esse nem o outro eu não vou usar pra enquanto tá eu não vou estar usando por enquanto tá bom vamos lá pessoal olha só que interessante vamos fazer alguns ajustes que precisa ser feito aqui vamos ver primeiro se essa placa aqui ela vai... vamos ajustar primeiro vamos configurar a máquina tá pra começar primeiro a gente vai fazer o seguinte vamos ver se tem vídeo aqui integrado não tem nada instalado a coisa tá feia aqui viu a situação tá crítica nessa máquina vamos usar o meu HD que através do meu HD eu consigo resolver todos os problemas tá deixa eu ver aqui uma coisa vou copiar isso aqui tá colar e vamos instalar chegou o momento vamos ver se eu consigo fazer uma instalação rápida aqui essa placa no endapositivo é Intel tá bom e se é Intel não é MD tá vamos ver se eu consigo fazer uma instalação rápida precisa aqui nessa máquina bom o programa de configuração de vídeo já não localizou nenhum drive compatível com rádio usado tá bom obrigado viu Deus abençoe tá então vamos continuar aqui vamos usar o nosso grande peraí deixa eu copiar esse jogo for speed que eu quero fazer um teste nessa máquina aqui tá só fazer uma cópia rápida só fazer uma cópia rápida aqui e justa tá bom agora que eu vi pessoal é esse chipset é sis é sis tá hora que eu vi aqui ó tô vendo agora que é sis o chipset �� si você vai puder de um cheio eu vencedor 8 19 um 약8 aí eu vou ter o aplicativo aqui pois ai 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 enquanto entendi tudo tá bom deixa eu vou terrial ajuste aqui porque não vai dar não vai dar certo não vai dar certo chove que eu tenho que fazer equipe só documentos no dvd e vou usar o meu afterborn tá e vou fazer a instalação aqui tá bom vou fazer a instalação e quando tudo estiver pronta a gente começa a trabalhar tá e tudo tiver ajustado tudo em ordem tudo perfeito tudo tranquilo a gente faz os ajustes e agora isso por quanto não só ajustando aqui rapidamente vambora já terminei e aí eu vou só configurar aqui tá só isso até tá frequência do dia tudo isso aqui eu gosto de usar isso que é uma coisa minha já tá usando isso e aí e aí e aí e aí eu acho que não achou nada ainda tá qual qual é o qual processador nessa máquina aqui tô curioso para saber vamos lá ver vamos lá ver ó então pente ou cpu de 3400 2.16 gigahertz tá 2.17 gigahertz tem um ponto 75 giga de rama extensão de endereço físico e aí 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 eu tenho a pessoa que tem uma pessoa que me perguntou o meu positivo dispositivo ele ele liga né ele liga e depois em alguns instantes desliga ele chega da vídeo tudo mas depois desliga bom que pode ser né é que nem tô te falando pessoal às vezes você trocando coisa pode resolver esse problema pode resolver esse problema trocando coisa ou pode ser que algum circuito não tá alimentando direito aí tem que testar o circuito usar um multímetro meu são coisas que né são coisas aí que são necessárias tá mas teve uma vez que eu que eu sabe que eu fiz eu usei um color eu adaptei um color aí tava desligando aí eu peguei esse color do fio terra eu joguei para o usb olha só o que eu fiz pessoal sensacional peguei o fio usb terra joguei no usb e o cor e o adaptador curio continuou lá pulgado e funcionou perfeito não desligou mais o que eu percebi é que não tava entrando terra no circuito isso eu fiz só para mim ver tá é a correta não acho que não é correto né mas meu caso de urgência você não tem outro aparelho não tem o que fazer eu tenho que fazer isso pessoal não quero ir lá no técnico não tem condições né e tem que entender o lado da pessoa não é só o lado da informática de um técnico especializado tem que entender o lado da pessoa ver fazer as condições tá vezes a pessoa não tem nem condições aí acabar né tomando prejuízo né comprou um aparelho não vai nem durou o tempo determinado e acaba tendo prejuízo encostando o aparelho né outras pessoas que têm condições acaba descartando não vale a pena nem para mim levar mas olha a placa de vídeo aqui é uma cis miragem 3 gramas a placa de vídeo cis miragem 3 gramas é a placa de vídeo aí ó o miragem 3 gramas o e aí 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 só aguardando aqui essa instalação e a gente vai fazer um teste agora no forcepeed ele tem três entradas de conector o quê o opção de naquele adaptador wi-fi e essa mesma não sabia não pessoal até adaptado um wi-fi E aí essa daí deixou com ele até essa não sabia não E aí Vamos finalizar aqui. E agora eu não vi nenhum som, não tá saindo nenhum som, já está tudo ok, tá? Tudo ok já. Tá tudo pronto, ó, bloca de vídeo. Vamos reiniciar essa máquina aqui, ver só. Vamos reiniciar ela, senão não vai dar certo, tá? Agora é o seguinte, agora eu vou ligar, né, vou ligar o cabo, tá bom? Vamos ligar esse cabo, tá? Esse aqui é um dos notebooks que eu achei na sucratinha. Vou ligar aqui. Só não tem som, né? Tem som, mas não tá aparecendo não. Deixa eu tirar do teclado, que eu não vou usar o teclado mesmo. Então eu vou ligar aqui direto. Vamos ver se vai funcionar, né? Vamos ver se vai funcionar esse aqui. Vamos lá. Vamos ver se funciona o som. Tipo de processador CIS 672 série. Nossa! O tamanho da memória é 256 MB. Seqüência de caracteres. Mirage 3+, o adaptador de informações sobre o BIOS. Meio, tô admirado aqui, tô aqui, tô admirado, tô sem entender o que realmente tá acontecendo com essa máquina. a câmera. Vamos lá. Vamos ver aqui. E agora, vamos testar. Vamos testar o som. Vamos testar o som. Tá pegando som, não. Vamos ver o outro aqui. Vamos ver o outro aqui. Vamos ver o outro aqui. Ah tá, acho que eu já entendi mais ou menos Vamos ver se ele vai funcionar Após eu iniciar aqui, né? Porque ele é assim mesmo Ó, cis, miragem e 3 gramas Tá? Vamos lá Vamos testar o Need for Speed Deixa eu ver o que aconteceu aqui Que nem normal, cis, miragem e tem Tá, verdade Acabou danificando De fato, o Need for Cabo Danificando Vou sair daqui, ó Deixa eu só arrumar isso aqui Deixa eu só corrigir isso aqui, pessoal E aí 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 Vamos lá E aí 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 É, tá mudando bem Tá mudando bem E aí 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 Tá mudando mais de 20 fps E aí E aí Eu vou falar melhor aqui para vocês Tá dando de 10 máquinas E aí E aí E aí Tá dando de 10 máquinas por aí E aí Olha, a última volta, está rodando liso, chegando a mais de 30 fps. Olha, a última volta, está rodando liso. Olha, a última volta, está rodando liso. Olha, olha. Olha, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo muito demorado, tive que fazer várias configurações, instalações, mas inscreva-se no canal, compartilha, Alexandre o Grande e até a próxima, pessoal. Valeu.